Música Construindo pavimento por pavimento, a MRV se tornou a maior construtora da América Latina. Mas a vantagem de estar no topo é ter uma visão maior do entorno. Por isso, nos preocupamos com a pavimentação, salinhamento básico, revitalização de áreas, reformas de escolas e centros de saúde próximos das nossas obras. Porque mais do que construir casas, queremos construir desenvolvimento humano. MRV. O mundo está em construção. MRV. O mundo está em construção.